Fala deck fanáticos, voltando com mais um vídeo do canal Conhecendo Baralhos e como eu havia prometido Eis aqui a apresentação de mais um deck, afinal esse canal ele tem o objetivo de apresentar-lhes deck para o vosso deleite para a vossa admiração e sobretudo para que vocês possam conhecer cada deck por dentro e quem sabe a partir daí decidir trazer esse deck sensacional para a vossa coleção Então o deck que eles tragam hoje é o famoso Rape Soul da Bisco Gente, esse e outros decks vocês poderão adquirir no nosso parceiraço Baralhos Online Baralhos Online, deixo sempre o link na descrição Basta acessar www.baralhosonline.com.br E lá vocês irão encontrar uma infinidade de decks sensacionais Gente, estão inclusive agora na época de lançamento E lá vocês encontrarão decks fantásticos, decks um mais bonito que o outro Tá bom? Então não percam essa oportunidade Para facilitar a vida de vocês, tenha satisfação de apresentar o cupom de desconto aqui do canal Mais uma vez repetindo, CB10 Ou seja, conhecendo o baralho dos 10 Mas na hora de colocar, gente, é muito simples Eu vi até uma pergunta numa live ontem Não foi a minha live, mas fez uma pergunta que surgiu Como eu adiciono o cupom de desconto? É simples, basta que vocês escolham os produtos que querem Depois, na hora de efetuar o processo de compra Na hora de efetuar o pagamento propriamente dito Tem uma opção, tem uma entrada, tem uma janelinha Em que vocês digitarão o cupom de desconto Antes mesmo de efetuar o pagamento Tem uma janelinha Ao invés de primeiro pagar Tem uma opção antes disso Que é uma janelinha em branco Para que vocês digitem CB10 Ou seja, conhecendo o baralho dos 10 Mas não coloquem por extenso, por favor, tá? Vocês vão colocar a letra C de casa Depois a letra B de bola Depois o número 1 E por último o número 0 Para quê? Para que vocês tenham 10% de desconto Olha que sensacional Vocês terão 10% de desconto Em qualquer item da loja Tá bom, gente? E para ficar melhor ainda Para ficar melhor ainda Nas compras acima de R$200 O que é super razoável O frete é grátis para todo o Brasil Gente, se eu não me engano É a única loja Eu tenho praticamente certeza É a única loja que vem oferecendo O frete grátis Principalmente nesse valor E de maneira contínua Tá bom, gente? Talvez, vez ou outra Mudem as promoções Mas de um modo geral O frete grátis Com esses 10% Tem facilitado a vida de muita gente Eu inclusive, antes de ser parceiro Sou consumidor Pois adquiro produtos No Baralhos Online Direto Direto, direto Inclusive, gente Eu estou esperando Uma encomenda Que já era para ter chegado Isso não é culpa Do Baralhos Online Pelo amor de Deus Todos sabemos Que os correios Todas as empresas De entrega de produtos Principalmente os correios Estão demorando muito Para entregar o produto Na residência das pessoas Em virtude da pandemia Tá bom? O meu, por exemplo Já chegou há muito tempo Aqui no CDD do Bequimão Que é um bairro pertinho Aqui de casa Eu muito bem Poderia ir lá buscar Só que eles estão Impedindo que as pessoas Retirem o produto lá Eles estão forçando As pessoas a esperarem O produto chegar Mesmo com atraso Às residências das pessoas Tá bom? Mas em todo caso Eu espero que chegue logo E assim que chegar Eu farei um unboxing Especial para vocês Com os meus Salve engano Oito baralhos Adquiridos Recentemente No Baralhos Online Tá? E sem mais delongas Chegando na apresentação Desse baralho Rapesode Fantástico Olha que caixinha linda Não é relevo, gente É lisa Mas tem um desenho Muito interessante Tá? Vocês encontram aqui Uma espécie de harpa Com violão Com trombeta Enfim É uma mescla Muito interessante De instrumentos musicais Dando sempre a ideia Aqui de sonoridade No fim das contas O sistema É o air cushion De deslize De deslize Claro que a caixinha É legal Ela dá um charme Para o baralho Só que o que interessa São as cartas Gente E pra variar Olha esse deslize Fica ruim até De segurar o baralho Até de fazer a apresentação Além disso Já que eu estou falando Em deslize Mando aqui Aproveito para mandar Aquele abraço Para o meu amigo Pietro Do canal Pimagia Gente Se inscrevam no canal Pietro Traz fantásticas lives Aí pra gente Tá gente Ele traz também Muitos truques De magia Ele faz review De baralhos sensacionais Ele tem uma coleção Formidável Fantástica Então vamos Nos inscrever Lá no canal Do nosso amigo Claro que ele tem Infinitos inscritos Muito maiores Do que os meus Infinitamente maiores Talvez os poucos Que tenham Boa parte Devem ter vindo De lá também Mas caso você Seja meu inscrito E ainda não se inscreveu No canal do meu amigo Pietro Vá lá Tá Pimagia Pimagia No Youtube E se inscrevam no canal Que vocês vão gostar muito Gente fina Demais 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 Pensa uma pessoa bacana Pietro Pimagia Tá Como eu falei Em deslize Eu decidi citar o Pietro Pois eu vi Ele falando em um vídeo Que Para alguns Algumas Práticas Eu diria prática De cardistry O baralho É bom que ele tenha Um certo deslize Mas que ele não deslize Demais Afim de que as pessoas Tenham um maior controle Sobre as cartas Então por isso Eu não sei se um baralho Com tanto deslize Assim Ajudaria muito Na prática Do cardistry Agora nos truques De magia Para o carteado Sensacional Temos um joker Aqui Como vocês já podem observar Dobrado Ele é colorido Olha o sistema Air Cushion Que coisa linda Né gente Olha como o Air Cushion Além do deslize Do agradável tato Ele também Dá um design Uma beleza Diferenciada Para a carta O verso É sensacional Ele tem uma borda Claro Às vezes a borda Ela Eu diria que não deixa O leque assim Tão bonito Muitas pessoas Não gostam da borda Mas Esse verso Ele tem uma beleza Assim Indescritível Né Percebam Como os instrumentos musicais Estão entrelaçados Aqui a formação De uma espécie de moldura Dando a impressão De uma sonoridade contínua Né Pela inversão E pela conjunção Desses recortes Né O as de espadas Ele veio diferente Ele não traz o símbolo De espadas no centro Né Para diferenciar um pouco Para variar E sim Esse símbolo Do rape soldier Olha que coisa linda Esses instrumentos musicais Intercalados Né gente É As cartas numéricas Principalmente aqui As cartas Com a tonalidade preta Elas não tem assim Muitas variantes São comuns Mas Elas não tiram Evidentemente A beleza Desse baralho Sensacional É um baralho Que vale muito a pena Ele precisa estar Na coleção de vocês É um baralho Muito bonito O custo-benefício Dele também É bem interessante Viu gente Ele não está Entre os baralhos Mais caros Claro que Os baralhos importados Infelizmente Nesse período Eles estão um pouco Mais caros Mas esse baralho Ele ainda está Num preço bem interessante É um custo-benefício Bem bacana Olha as cartas reais Elas mantêm bem Aquele padrão Porém Porém A tonalidade das cartas Ela acompanha A proposta Desse baralho Essa tonalidade Alguns pontos É em cor lilás A dama Aqui de espadas Também Mantendo Essa tonalidade Específica Para relembrar A proposta As cartas Teoricamente De tonalidade Vermelha Que são Pendem por vermelho Neste tipo de baralho Como acontece em muitos Ela pende mais Para o vinho Então dá um aspecto Mais de sobriedade Eu diria que De sonoridade lenta Como nós estamos falando Também Instrumentos musicais Mas é um baralho Muito lindo É um baralho Que realmente Vale a pena Fazer parte Da coleção De vocês Nós conhecemos Bem a qualidade Bice A qualidade Da USPCC Da gigante USPCC Que já foi adquirida Pela gigante Mais gigante Ainda Se é assim Eu posso dizer A enorme A gigantesca A fantástica Cartamundi Adquiriu A gigantesca USPCC E nós já conhecemos A qualidade Da USPCC Ela trabalha Sempre com Cartolina Marca Premium Fabricado Nos Estados Unidos Da América Eles tem um critério Muito grande No resultado final Na produção Dos seus baralhos Os baralhos Cartonados São o carro-chefe Apesar deles Terem também Uma produção Voltada Para os baralhos 100% plástico Só que Eles não ganham Em termos de plástico Na minha opinião Eles não ganham Da Copag A Copag A Copag A Copag Na minha opinião É melhor Pelo equilíbrio Que as cartas Plásticas Trazem Não que os baralhos Plásticos Da USPCC Não sejam bons Eles são muito bons Também Mas eles não tem Ainda A A mesma Qualidade Que os baralhos 100% plástico Da Copag Porque a Copag Especializou bem Na parte plástica Tem melhorado Muito agora Vinha devendo Muito Em relação São os baralhos São os baralhos cartonados Mas tem melhorado Bastante agora Trazendo muito Mais deslize E isso Irá contribuir Com certeza Para os colecionadores Nacionais Claro que Clamamos Para que a Copag Traga baralhos Com mais dimensão Poker Assim como Sempre com mais deslize E com designs Diferenciados Porque o número É muito limitado Se você Inicia uma coleção Na Copag Rapidamente você Encerra Porque Ela não lança Tantos baralhos Com tantos designs Diferentes Não é como a USPCC Que direto É lançamento Um atrás do outro Muitos desenhos Muitos designs Então por isso É muito bacana Fazer a apresentação Aqui desses baralhos Importados Porque nós temos Aqui uma infinidade De design Né gente E cada baralho Surpreendendo O baralho anterior Esse baralho Vai suplantando Esse por exemplo Ele é um baralho Que traz uma mescla Da evolução Com a simplicidade Com a tradição Com o tradicional Então é um baralho Que vale mesmo a pena Ele não pode faltar Em sua coleção Olha como fica bacana Essa tonalidade Os naipes O símbolo de copas Por exemplo É um pouco maior E essa tonalidade Pendendo para o vinho Dá uma sobriedade Muito bonita E muito bacana Para o baralho Então perceba Que um pequeno detalhe Assim Faz com que o baralho Fique diferente E agrade aos olhos Do espectador Então se você perguntar Para mim Vale a pena Vale E aqui eu já indiquei Para vocês Baralhos online Lá vocês poderão Adquirir uma infinidade De decks Este e tantos outros Que enriquecerão A coleção de vocês E vale muito a pena Viu gente É muito relaxante A coleção de baralhos Você está manuseando As cartas Ele vem aqui Com uma carta Duplo dorso Double back Aqui aquela carta Eu até esqueci o nome Que eu até vi O Pi comentando Mas é uma carta Que vem com fundo branco Eles aproveitam bem O Pi por exemplo Ele gosta muito Quando vem com uma carta Dupla face E com uma carta De fundo branco Porque isso aí Auxilia muito Na prática Nos truques de magia De baralhos Para baralhos Então E eles aproveitam Para que não fiquem Aquelas cartas perdidas O que eu concordo com ele Porque as vezes Vem duas Três cartas promocionais Promocionais não Três cartas Com propaganda E eles poderiam Realmente utilizar Para esse tipo de carta Para favorecer Os praticantes de mágica Para os praticantes De Kertz Também Mas é isso aí galera Eu espero ter agradado Espero que esse vídeo Tenha sido interessante Para vocês E logo logo Assim que possível Eu trarei outros decks Ainda mais lindos Que esse Para o vosso deleite Beleza galera Muito obrigado Mais uma vez Por tudo que vocês Têm feito pelo canal Pelos comentários Pelas inscrições Pelos compartilhamentos Pelos likes Isso é muito importante Para o canal E nos ajuda A produzir ainda mais conteúdo Da melhor forma possível Para vocês É isso aí galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Do canal Conhecendo o Baralhos Adiós E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo